Fernandas, Carolinas, Terezas, Clarissas, Mulheres, Adrianas, Paulas, Livianes e Martas, Guerreiras, Anônimas, Trabalhadoras, Frágeis. Como aceitar de um homem a agressão a uma mulher? Com a conivência de outra mulher? Por ser mais forte, cabe a um homem a defesa da mulher. Essa sessão está sendo um desserviço à mulher vítima de violência. Começa aqui com o representante do Ministério Público aqui do DF, onde ele diz que não se garante direitos humanos violando direitos humanos. Ou seja, ele é contra, como falou aqui, a cassação química para defender os direitos humanos do estufrador. Em comissão geral para debater a violência contra mulheres e meninas, o deputado Jair Bolsonaro defendeu o projeto de lei de sua autoria, que pede a cassação química para estupradores, e defendeu que os partidos de esquerda usam essas vítimas para se promoverem politicamente. Não vou deixar de falar aquilo, tudo que me é garantido pelo artigo 53 da Constituição, que fala da imunidade parlamentar. Não é foro privilegiado, não. Nós somos violáveis, civil e penalmente, por quaisquer de nossas palavras, opiniões e votos. E eu estou aqui agora defendendo a mulher vítima de estupro, enquanto estas que estão aqui, que foram convidadas com Maria do Rosário, estão fazendo exatamente o contrário. Apesar de ter sido acusado várias vezes pelas convidadas durante a comissão geral de praticar o crime de apologia ao estupro, o deputado Bolsonaro não teve o seu direito de resposta garantido pela presidente, deputada Maria do Rosário. Para as guerreiras, anônimas, trabalhadoras, frágeis, a certeza de que ainda existem homens que lutam por elas. Para a Ferta Maria, a justiça dos homens.